Vou falar pra vocês que eu acho charmosíssimo esse posicionamento de anti-herói, né? Então, quando eu falo que o Atlético, ele vem se colocando nessa posição de anti-herói do futebol brasileiro, pô, é um elogiaço, assim, eu acho que o Atlético talvez tenha encontrado a narrativa que ele precisasse pra se potencializar ainda mais, porque eu acho que todo grande clube tem uma narrativa. A narrativa do Barcelona é mais que um clube, o Real Madrid é o maior clube do mundo, o Bayern, sei lá, a narrativa do Bayern, PSG deve ter a deles lá, Master City, mas eu acho que seria muito legal se o Atlético adotasse esse posicionamento de anti-herói. E como eu cheguei a esse pensamento? Eu tava vendo o Sport TV e o Sérgio Maurício, jornalista, se eu não me engano, gaúcho, tava falando de Vasco, Botafogo e tal, e falou que o Atlético hoje é maior que esses clubes, acho que o Atlético hoje compete mais que esses clubes, que o Atlético tem mais relevância que esses clubes. Isso gerou uma discussão gigantesca nas redes sociais, principalmente da galera vascaína, né, que ficaram, como assim, o Atlético é maior que o Vasco e tudo mais, apesar da discrepância absurda que existe hoje no momento entre Vasco e o Atlético, e muitos vascaínos até conseguiam reconhecer, tá? Eu acho que a torcida do Vasco, de certa maneira, era muito consciente sobre o que o clube foi e o que o clube é. Mas eu tava pensando como o Atlético, ele entra nisso, né? Porque o Atlético, ele pegou ali uma discussão que não era dele, incluíram ele na discussão, e no final das contas saíram falando mal do Atlético por causa de uma discussão que era referente à incompetência de clubes como Vasco, Botafogo, Cruzeiro e tudo mais. Então eu acho que o Atlético hoje, ele entra nesse posicionamento de anti-herói por ser, por ter, por oferecer algo que clubes que se consideram maiores que o Atlético, que torcidas que olham com desprezo ao Atlético, e a gente resume muito essas torcidas aos clubes do eixo, aos clubes que vêm tendo ali todo um papel histórico de ocupar uma elite no futebol brasileiro, mas nas últimas décadas não vencendo mais assim, de menosprezar o Atlético. E o Atlético, ele tá quieto, né? Dele. Porque quando o Atlético fala, cria um burburinho ainda muito maior, como foi a questão do... Porra, como foi a questão do trator lá do Santos. Quando o Petralha fala que hoje o Atlético passa o trator do Santos, assim, eu acho que o tempo nunca fez tão bem a uma declaração como essa declaração do Petralha. A gente vê como o Santos tá, a gente vê como o Santos é extremamente pouco competitivo, investe mal, investe errado, e o Atlético tá ali na dele, chegando no final de Libertadores, batendo o G6 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, quando o Atlético fala, ele incomoda. Mas eu acho que quando o Atlético não fala, ele incomoda mais. Porque o que eu vi? O torcedor do Vasco mordido, de certa forma, por ter sido colocado atrás do Atlético. E o que o Atlético, ele vem conseguindo entregar? Trabalho, competência, planejamento, sabe? Óbvio que o Vasco tá num processo de SAF recente. Eu imagino que o Vasco vá passar por um momento de mais competitividade nas próximas temporadas, até pelo aporte financeiro que tem. Mas eu não resumo isso ao Vasco. Dá pra falar de Botafogo, Fluminense, Vasco? Porque eu acho que dentro de um cenário, hoje, do G12, ou do antigo G12, são clubes que ocupam uma prateleira menor, atualmente. Fluminense tá até bem. Trouxe o Marcelo, classificado pra Libertadores, disputando Libertadores em sequência. Eu acho que hoje, o top 3 desse... Vamos botar o Clube dos Treze pra botar o Bahia? O top 4 do Clube dos Treze negativo, podemos dizer, o Z4, é Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Bahia. Botafogo e Bahia, eu acho que são clubes que meio que já ficaram pra trás. Hoje, Vasco e Cruzeiro ainda olham pra história dele, desses dois clubes gigantesca, pra se apegar a uma discussão ao Atlético. Mas... Pensa com a cabeça do torcedor do Vasco. Pensa com a cabeça do torcedor de São Paulo, do torcedor do Santos, do torcedor do Botafogo. Cara, chegar numa final de Libertadores, logo depois de ganhar um título internacional. Eu não me venho com esse argumento que há quase ninguém ligou pro título do Atlético da Copa Sul-Americana. Ninguém precisa ligar, não. Mas o título tá lá na Arena da Baixada, o título tá na Sala de Troféus do Atlético. Se 50 mil pessoas viram, ou 25 milhões de pessoas viram, o problema não é nosso. A gente fez lá a nossa função, eliminou os maiores times da edição, eliminou um Penhalom Multicampeões Libertadores, eliminou um América de Cali tradicionalíssimo no cenário internacional, eliminou uma LDU fortíssima naquele momento. Foi lá, contra um projeto muito mais rico, contra um projeto de muito mais investimento, ganhou. Aí logo depois, você vai pra uma disputa de Libertadores, elimina estudiantes, elimina Libertar, elimina Palmeiras. Gente, vocês acham que o torcedor do São Paulo não sonhava em eliminar o Palmeiras na Libertadores 2020? Que o torcedor do Santos, que perdeu o título pro Palmeiras, não sonhava em eliminar o Palmeiras? Lógico que sonhava. Mas quem faz hoje? É o Atlético. Quem proporciona isso hoje? É o Atlético. Então, assim, esse posicionamento de anti-herói vai ficando muito claro na minha cabeça. Tem algo muito ligado ali, uma certa inveja do momento que o clube vive, do que o clube pode proporcionar, com a estrutura que o clube tem. Hoje o Santos sonha em reformar a Vila Belmiro e o projeto do Santos é quase uma Arena da Baixada. Que o clube já tem, desde 2014, uma nova Arena da Baixada. O Vasco sonha em reformar São Januário, o Botafogo sonha em reformar o Engenhão. Esses clubes também buscam estruturas mais sólidas de CT, porque não tem nada que se aproxime do CT do Caju. Porque não tem nada que se aproxime da Arena. Então, é um Atlético que tem mais, hoje, patrimônio e um patrimônio de excelência que esses clubes não têm. Então, você acha que não bate no invés? Você acha que não bate um... Porra, cara, como assim um Atlético tem e eu não tenho? É que nem quando uma pessoa vira novo rico e ela vê o cara que ficou no bairro antigo que ela morava conquistando as coisas e ela não conquistando. é uma soberba, é arrotar um caviar baseado em algo que já passou, irmão. Hoje, você vê aquele cara crescendo e você se incomoda porque no seu posicionamento de elite, seu posicionamento de topo, não te garante mais nenhum conforto, não te garante mais nenhuma exclusividade. E eu acho que tem outro ponto que é interessante de ver jogadores que só dão certo no Atlético. Eu acho que isso gera uma antipatia e isso é uma delícia. porque mostra que o contexto do clube é um contexto que proporciona que os jogadores rendam aqui por tudo que eu já falei, mas pelo simples ambiente. Hoje, o Atlético pensa em jogar futebol. Por isso, o Vitor Bueno rende no Atlético e não rende no São Paulo. Por isso, o Nicão rende no Atlético e não rende no Cruzeiro. Por isso, o Pabllo não rende no Atlético. Por isso, o Vitor Roque é um jogador que acaba vindo para o Atlético. E os exemplos não param de faltar. Por isso que o Fernandinho que a torcida do Santos sonhava está no Atlético. Então, esse posicionamento de anti-herói é porque o Atlético pega a estrutura histórica do futebol brasileiro e torce. Porque o Atlético pega antigos privilégios do futebol brasileiro e torce. Porque o Atlético mostra aos grandes clubes que a história não é mais assim diariamente. seja via imprensa ou seja via o que o clube pode proporcionar ali. Então, assim, eu fico muito feliz de ver os clubes incomandados com o Atlético. Eu acho que isso é fruto de um trabalho bem sucedido. E esse posicionamento de anti-herói é foda. Eu estou tentando pensar anti-heróis do futebol como um todo. Eu acho que o Bayern tem um pouco de anti-heroísmo. É um clube que funciona mais quietinho ali na Europa e tudo mais quando você vai ver. Não tem muito carisma ali. Não que o Atlético não tenha muito carisma. Quem conhece a história do clube e quem acompanha o clube quem sabe o Caldeirão que é a Arena da Baixada sabe o Caldeirão que é. Mas, assim, é um clube que acaba sendo mais ignorado. Via a temporada do Benfica. Eu acho que é uma temporada ali de anti-herói. Eu acho que o anti-herói é quem incomoda os privilegiados. E o Atlético há anos e há temporadas vem incomodando os privilegiados. Mas esse incômodo parece que é cada vez maior porque ele é cada vez mais claro, sabe? Eu acho que o grande ponto é esse. É cada vez mais nítido. E aí Obrigado.